Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal que vai ser Minecraft Skyblock Isso mesmo E eu comprei um microfone novo pra melhorar nas gravações Eu espero que melhore E eu coloquei uma meia nele porque vai que fica um chiado, sabe do vento, não sei Talvez, não sei, vai que, né Mas, enfim, eu nunca joguei Skyblock na minha vida E vamos ver como que vai ser essa coisa aqui, né Eu já vi várias gameplays e eu quero ver como que vai ser Vamos lá Bom, primeiramente tem um baú aqui, né O que será que tem nesse baú? Ih, agora eu tô vendo ali que tem uma ilha lá Eu acho que a gente tem que chegar até aquela ilha pra expandir, expandir Oh! Já dá pra fazer uma... um gerador de cobblestone aqui agora Eu vou pegar essa árvore aqui Porque daí eu pego mais muda dela Né Eu vou quebrar depois porque eu não tenho certeza se vai dar certo ou não Quer dizer, vai dar certo, mas eu não quero fazer agora Vamos colocar aqui Fazer uma picareta, né Já pra pegar essa cobblestone, certo Agora o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer um gerador de cobblestone E agora eu tô com medo de não lembrar como que faz Mas eu vou fazer... Hum... Eu vou quebrar essa árvore primeiro, vai Vamos lá Nice Deixa eu ver se cai alguma muda aqui Caiu uma muda, certo Duas já Certo Stonks, stonks Já dá pra... Já dá pra... Com duas mudas já dá pra plantar duas árvores Nice Agora aqui... Acho que eu vou fazer... Nossa, não, aqui não dá Vai ter que ser aqui Nesse local aqui Se eu não me engano precisa ser assim 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 Certo Daí... Deixa eu lembrar Precisa de ser 4 de espaço, né Então eu vou ter isso aqui Eu vou fazer aqui, ó Aqui, aqui Aqui E aqui Certo Aí aqui vem a água E eu vou deixar até um bloco aqui Calma Eu vou deixar um... Não, não, calma Esse bloco eu não precisava Caramba Eu tô sendo muito noob agora, cara E... Aqui, certo E aqui eu boto a lava, certo Aqui eu quebro o bloco E se tudo der certo Conseguimos fazer o gerador de cabustone Agora, agora É só ficar quebrando aqui Legal Certo Pica-dia de pedra Já tá safe Agora Caramba, que raiva disso Vou ficar aqui, ó Certo Vou ficar aqui agora, ó Só Só pegando as cabustonas Calma, deixa eu chegar aqui pertinho Pronto Certo Certo, pessoal Peguei um peck aqui De pedregulho E eu tô com uma dúvida Aqui embaixo não tem mineiro não Nem sob terra Se tiver mineiro vai ser legal Mas se não tiver É, não tem Infelizmente não tem Mas a gente se vira mesmo assim Agora Agora meu objetivo é ir pra aquela Calma Eu vou Expandir aqui Pra, né Não ter perigo de cair Tô com medo de quando eu comecei a spawnar no meu Eu nunca julguei cair bloqueio Essa é a minha primeira vez Eu tô empolgado pra jogar Real mesmo Tô Tô gostando até Comecei agora E tô gostando Vamos ver se eu Se eu consigo chegar até aquela ilha lá Pra ver O que que tem naquele baú lá Porque aí eu vou precisar de mais recursos Pra fazer as próximas coisas, né Certo Tô quase lá Vou pegar mais umas Cobblestones Pra poder chegar lá Bom Peguei Peguei 20 cobblestones Aqui Agora a gente vai ver lá Se dá pra chegar Se não der Eu vou catar mais Mas provavelmente vai dar E vai dar sim, galera Vai dar sim Aqui Aqui eu já consigo alcançar Obesidium Melão E um cacto Cacto Vai crescer Eu vou deixar ele aqui Por enquanto Se eu quebrar um bloquinho aqui Certo Eu vou levar esse baú comigo Pra deixar lá Não Melhor não Vou deixar ele aqui mesmo Onde será que eu tenho que colocar? Eu tenho que fazer uma farm de melancia e de abola Bem Eu vou colocar ali do lado Aproveitar essa água Que a gente tem, né Vamos lá Fazer uma Inchada aqui, né De madeira mesmo E daí aqui Ai, droga Ai, 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 ai Daí aqui eu coloco A abóbora precisa de um bloco pra nascer Mas eu não sei se pra lá Sei lá Tudo faz E aqui Eu boto A melancia Não dá pra colocar aqui Eita É A Depois eu tenho que ver como que faz uma farm de melancia Porque eu nunca mexi muito com plantação no Minecraft Só com trigo e batata e cenoura Essas daqui eu nunca mexi abóbora e melancia Vou te terminar aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agora tá ficando de noite, né E se inscreva aí Se você puder ajudar Eu ficaria feliz, muito feliz Se você se inscrevesse, dê o like E muito obrigado mesmo Por já assistir até aqui E falow E aqueleibol Tchau E asce Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho